Oi pessoal, eu sou o Otávio e a gente está montando uma PrinterBot. O passo de hoje é o passo 6, em que eu tenho basicamente que pegar esta peça aqui, a 11.07, e encaixar em cima dessa aqui que a gente montou, a 11.00, no passo 5. Então é colocar aqui. Será que eu vou ter que lixar alguma coisa? Vamo ver. Essas bichas são meio melindrosas, vamos dizer assim. Não entra de primeira, tem que ter um pouco de jeitinho. Vamos olhar mais de perto. Olha o que está acontecendo aqui. Então o que eu vou fazer é passar um estilete aqui embaixo, ver se melhora a situação. Dá pra ver aqui que é esse pedacinho aqui da frente que está sobrando um pouquinho. Então ao invés de passar um estilete eu acho que eu vou passar uma lima, dar uma lixada ali. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Os dois lados aqui até entraram, mas aqui não entrou muito. E assim, como os parafusos são só nas pontas né, dá pra ver aqui o espaço dele. Eu não posso usar aquela manha de apertar com o parafuso. O que eu vou fazer é apertar com um alicate aqui. Vamos ver se é parafusando melhor. O que é mais empenhado? Nério? Estão aqui, uma dinâmica. Vou colocar um alicate aqui, eu vou entrar por baixo. Tem que ser? O que é isso? O que é isso? É, então, esse miolo aqui ainda ficou meio alto, tá vendo? Não tem um parafuso pra prender aqui. Mas eu vou deixar assim mesmo, vamos ver se depois o que vai acontecer. E aí diz aqui que com isso a gente terminou o braço Y da nossa impressora. No próximo a gente já começa a brincar com o motor. Beleza? Um abraço.